Oi gente, boa tarde, passeando aqui. Você pode brigar? Não, ninguém vai brigar não. Vamos. A gente tá passeando aqui, tem uns três dias que eu não posto vídeo, porque eu tava num encontro. Tem a fazenda nessa mesa? É. Eu tava num sítio, gente, de confraternização. O que é a falta? Depois eu conto, deixa ela falar. Ela falta. Ela falta, né, mãe? Falta barulha. É, agora a gente vai passear, né, mamãe? A gente vai passear. Vamos lá, pracinha? Vamos? Hã? Você quer, né, pracinha? Olha, tem um monte de cachorrinho lá na pracinha, olha. Gente, ela guardou óculos e eu não achei. Tá sem óculos. Cadê seu óculos? Tá na fronca. Tá na fronca. Na fronca da dada. Eu só falta descobrir onde é a fronca. Tá, sim. Né? E tá tudo ligado. Tudo é ligado. É, né? É. Hoje o dia tá muito bonito, gente. Ele falta. Ele passa. 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 Se não passasse, era a marmata. Era, mãe. Era, mamãe. Ó, ó. Escuta. Aqui. É o cachorro latindo. Você tá ouvindo? Eu ouvi. Ó, como é que ele faz? Eu ouvi. Como é que o cachorro faz? Eu ouvi. É, é. Eu ouvi. Ele faz assim, ó. Eu ouvi. Ó, uou. Eu ouvi. Tá ouvindo, né? Eu ouvi. Você tá ouvindo. Pronto. Deixa eu ficar desse lado aqui e você fica desse aqui. Pronto. Assim, é. Assim é melhor. Aí você fica no cantinho. Tá? Tá bom? Dá mão. Pronto. Assim. Assim fica bem melhor. Ó, ó. Ó, o cachorro latindo. Você tá ouvindo? Que belezinha. Francisquinha passeando. É, mamãe. Olha lá a bandeira do Brasil, ó. Não é? Ali. É. O que que é? Onde é? É a bandeira do Brasil. Ontem foi o dia da bandeira, sabia? Era. Era. Não ouvi. É, ontem foi o dia da bandeira. Da burga. Olha. É. Tem gente aqui, ó. Tem. É o moço que tá andando de bicicleta. Né? Olha, a pracinha tá cheia de cachorrinho. Tem muita gente, né? Tem muito cachorro. Não é? É. Vamos pro outro lado. Vamos. Gente, eu acho muito bonitinho. É o encontro dos cachorrinhos. Vamos. Olha, dá pra vocês verem. É fata. Todo mundo com cachorro. É fata. Como eu. É fata. É fata. Vamos. Tem beça? Tem, mano. Tem beça? Tem? Tem. 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 Então. Né? Olha quanta flor bonita. Deixa eu pegar uma flor. Vai. Ó. Posso botar no seu cabelo a flor? É. Será que fica? Vamos. Não fica? Não tem como prender. Pronto. Olha a flor. Ó. Olha aqui, gente. Passeando, né, mamãe? Tá bom? Passeio? Tá muita coisa ali fora. Aonde? Me mostra. Onde que tem muita coisa? Aqui, ó. É, Francesquinha, vamos. 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 Eu tenho a volta. Agora a gente vai pra laça, por quê? Vamos. Vamos por aqui, ó. Eu tenho a volta. É, a gente vai por... Eu tenho a volta. Tenho, eu também tenho. Tenho? Tenho. Eu volto. Eu volto também. Eu quero a nele ver. Não. Eu quero a volta. É, a gente vai bem devagarzinho. Né? Eu tô com a foca ali na... Tá com o quê? É. É, deixa eu... Aqui, ó. É, né? Ó. Ah, tem um botão desabotoado. Eu vou abotoar, tá bem? É. Ele abotoou duas vezes. É, eu vou abotoar pra você, tá bom? Agora eu vou ficar aqui. Me dá a mão aqui. Se não alcança o meu braço. É melhor, né? É, mamãe. É bem melhor. É muito bom. É. A casa eu gosto. Você gosta de passear? É. Quem é ele? Foi ele? Acho que foi ele, não foi? É. Eu parei pra olhar você. Esse sorriso tão bonito. Vamos. 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 Já tem muita coisa pra ele. Olha o caminhão, caminhão preto. Tem uma cepa. É. Ela tinha muita cepa. É um caminhão blindado. Eu tinha muito louco. Não sei pra que serve, mas tá ali. Eu tinha louco. É? Louco. Louco? Quem é louco? Eu como. O quê? É o licolaca. É o licolaca, né? É o líquido que já tem. É o líquido, isso. Muito bem. Eu também conheço esse líquido. Aí ela dá uma caminhada, respira ar puro, porque essa rua é muito linda, muito arborizada. É uma placa aqui, ó. É a placa do carro, né? É. 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 O cachorro nem a olhou, nem entrou, nem chegou. Foi ele. Foi. Roubou. Foi. Noidou. E redou. Foi. Foi arrodo. Foi. Foi arrodo. Vamos. Pronto. Pronto. Não tô se percorando, não. Viu? É a moça. Viu. Varada. É a moça. Vamos. Vamos. Você quer ir pro lado de lá? É. Vamos pro lado de lá, então. Vamos. Vamos. Vou falar rapidinho. Tem live, tá, gente? Assista uma live hoje, oito e meia da noite. Pronto. Falei. Hehehe. O que foi? Eu quero te olhar. Hein? Eu queria te olhar. Vamos cantar? Vamos. O que você quer cantar? Tudo, mamãe. O que eu posso? Oh, meu Deus. O que você pode? Vamos cantar o alecrim? Vamos. É assim, ó. Vamos. Alecrim, alecrim, dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, 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 dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi, meu amor, que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Olha como tá bonitinho aqui, gente, é mato. É só mato. Mas olha só. Tudo amarelinho. Olha que belezinha. Não sei se é porque eu sou assim, muito apaixonada pelas plantas, mas eu achei lindo. Eu vou ter que... Eu não posso passar ali, não, porque tem uns negócios que jogaram no chão que ela pode cair. Eu sou... Ih, o sol. Olha o sol na gente. É mesmo? É, o sol.